Você pode até me ligar Com a voz nunca já chorando Tem florante pra voltar Eu vou seguindo a risca As leis do desapego A gente evita no presente Pra não sofrer no desespero A regra 1 é não atender A regra 2 é não responder A regra 3 é não stalkear A regra 4 é não beber pra não chorar A regra 1 é não atender A regra 2 é não responder A regra 3 é não stalkear A regra 4 é não beber pra não chorar Olha as canetas trabalhando Você pode até me ligar Com a voz nunca já chorando Tem florante pra voltar Eu vou seguindo a risca As leis do desapego A gente evita no presente Pra não sofrer no desespero A regra 1 é não atender A regra 2 é não responder A regra 3 é não stalkear A regra 4 é não beber pra não chorar A regra 1 é não atender A regra 2 é não responder A regra 3 é não stalkear A regra 4 é não beber pra não chorar A regra 1 é não atender A regra 2 é não responder A regra 3 é não stalkear A regra 3 é não stalkear A regra 4 é não beber pra não chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não, 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 não As leis do desapego Show!